Rio de Janeiro, a caminho de Joinville, Santa Catarina, e vamos curtir belas paisagens durante este percurso. Vale a pena assistir até o final, pessoal. E a saída do Rio de Janeiro é pela BR-116, a rodovia Presidente Dutra. São 935 quilômetros, e a estimativa de hora no percurso, segundo o GPS, é de 12 horas e 46 minutos. Mas pegamos o engarrafamento em São Paulo, e levamos 17 horas, pessoal. É, não é fácil não. Fica até o final do vídeo que eu vou dizer a vocês o horário que saímos do Rio de Janeiro, e chegamos em Joinville, Santa Catarina. Vem comigo, vem Catrin Life. Ah, e não se esqueça, caso vocês queiram nos presentear, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações. Eu posso, você pode ir juntos. Podemos mais. Ai. Temos uma parada nesse posto para poder abastecer antes da subida da Serra das Araras. Tá bom. Ok, Luiz. Tchau. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Uma ótima parada É o Graal Estreira Que Luz Para você tomar aquele cafezinho Delicioso Muito boa essa parada Com várias opções para comer E os banheiros sempre limpinhos Graal Que Luz Um lugar bonito e agradável pessoal Vale a pena você dar uma parada lá Mas agora Vamos continuar a nossa viagem Spring Live Vem comigo Vem cá Spring Live Vem cápsio Não tem Vem cápsio Vem cápsio No vídeo Vem cápsio Tá vendo? Vem cápsio Vem cápsio Vem cápsio Vem cápsio É isso? Vai na redação, não vai brincar, vai na redação Mira, fogo, né? Redação Estou gravando um tortão, eu Logo, logo, estamos chegando Que ciclo? Acabou agora praça a pava Praça a pava Mato, estrada, carro Mato, estrada, carro Mato, estrada, carro Mato, estrada, carro É isso que você pode ver no vídeo direito Mato, estrada, carro Mato, estrada, carro Mato, estrada Ficou, vinte e cinquimômetros Ficou, vinte e cinquimômetros Ficou, vinte e cinquimômetros Ficou, caipou Onde está? Ficou, o salão do seto Uma Curitiba, Green Life Estamos saindo da São Paulo E entrando daqui a pouquinho em Curitiba Olha o sol, como é que está bonito O céu, como é que está bonito Show Esse é o melhor histórico Itaperica da Serra Itaperica da Serra Itaperica da Serra Itaperica da Serra Nem ensinar, nem ensinar Itaperica da Serra Sentida Curitiba Direto de Itaperica da Serra Mais uma dica Green Life Chegaram no cânio aí Sentida Curitiba Aí Aí Julho Saindo de São Paulo Da Brasileira da Serra Destino a Curitiba Paraná Estamos chegando aí Santa Catarina João Vini São Paulo São Paulo Tomadá Olha quem está aí É ela, Juliana Porque ela é muito bacana É ela, Juliana Mais claro isso É Na serra o ouvido fica todo ruim Olha a Juliana aí, pessoal Olha quem está atrás É ela Manda alô aí Mais um túnel Sentir na Curitiba Carinha de Santa Catarina João Vila Com o motor do Filho de Flor Bora, mãe Já no fim, olha Está perdendo a serra Perdendo o túnel, a serra Perdendo tudo aí Mais outro túnel Olha, três minutos Três minutos, três túnel Três minutos, por favor Já no outro túnel aí, olha Puxa Três minutos, três túnel Três minutos, três túnel O que é isso? 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 O que é isso?